Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2580 e 6 de hoje Sábado, 22 de Fevereiro de 2014 Vamos à manchete Rio ganhará 1.500 novos ônibus com A até o fim do ano No Caderno de Mulher, você vai saber a respeito da Filis Paulinho da Viola Filha de Peixe Dilma faz pedido de torcedora ao Papa Manja no Mar Intoxica 60 em Búzios Estas e outras notícias de capa de vídeo, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxi Fica aqui agindo dia Amanhã Promoção Compre o Jornal Di e pague R$ 9,90 Para receber o livro em uso O Jornal André Amorim Comenta agora Estas e outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O Dia é um jornal que você abre e é todo seu O Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma, filhinho Só mais meia horinha Meia? Já se for lhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Bom de improviso Um cachorro violato estava passando na floresta Não me pergunte o que ele estava fazendo lá Quando se depara com uma pantera faminta vindo em sua direção Ao perceber que a pantera está decidida em servir de almoço O cachorro pensa rápido E começa a roer alguns ossos que estavam no chão dizendo Ah, que delícia essa pantera que eu acabei de comer A pantera parava bruscamente e sai de fininho Para não ser alvo da folha do pequeno violato assassino E o cachorro fica feliz da vida Porém, ele não contava com o macaco Que do topo da árvore tinha presenciado a cena E foi correndo contar tudo para a pantera Sua amiga de infância Vendo a atitude do macaco O cachorro fica desesperado E antes de pensar em fugir Tem o macaco traidor se aproximando com a pantera Ainda mais somente e furiosa Novamente ele precisava pensar rápido E ao invés de sair correndo Resolveu ficar de costas para o perigo Como se nada tivesse acontecido No momento em que a pantera estava pronta para atacá-lo Ele esprovejou Maldito macaco preguiçoso Faz meia hora que mandei ele trazer outra pantera para eu comer E até agora ele não voltou Ai, ai As notícias, por favor E agora no jornal Andréia Morim A notícia mais quente do dia Rio ganhará 1.500 novos ônibus com ar até o fim do ano Um mês depois do dia Denunciar a falta de coletivos com ar-condicionado Fora da zona sul e do centro O Rio Ônibus anunciou que 1.500 veículos refrigerados Serão incorporados às linhas até dezembro Destes, 150 começam a rodar ainda este mês A maioria será destinada às zonas norte e oeste Elevando a 33 a cota de frescões na frota Detais na página 3 do dia Na colunel seguinte de Jaguar Se existe um cara que viveu intensamente Foi o João Saldanha O João Valentão Na capa do Cadê Automania Conheça a van chinesa Que pode levar 8 pessoas E tem bancos rotatórios Mancha no mar Intoxica 60 embulsos O Instituto Estadual do Ambiente INEA Suspeita que um transatlântico Tenha despejado em frente à Praia da Tartaruga Produto usado para limpar banheiros Na página 11 do dia Jovem que foi preso no Contranca No Flamengo É detido para atacar turistas Em Copacabana É, parece que ele não aprendeu as lições, né? É dózio Na página 15 do dia Dica de comes e bebes Para a turma do Isoporzinho Que vai passar o Carnaval Longe da Muvuca Na página 20 do dia Para combater Black Blocks Ombro a ombro PM Paulista Cria grupo com 140 lutadores De artes marciais Na página 11 do dia Que a polícia indicia por ocultação de cadáver Filho que decapitou a mãe É enterrada Para dar a cabeça ao pai No caderno ataque Por essa nem o sargentino se esperava Aos 53 anos Maradona Voltará a jogar futebol Na página 13 do dia A PM Escolhe Complexo do Salgueiro Para o PP de São Gonçalo Na página 14 do dia Procombe terminar Por meia entrada Nos desfiles Na Sapucari Na página 21 do dia A vacina contra o sarampo É recomendada Para viagens ao Nordeste Na página 4 do dia Dilma faz pedido de torcedora ao Papa Em Roma Para a cerimônia em que Dom Orani vai vir a cardeal Presidenta pede a Francisco Uma mensagem pela paz E contra o preconceito e o racismo Ela o convidou para vir ao Brasil na Copa E brincou pedindo que a mão de Deus Não empurre a bola da seleção argentina Fernando Molique e Ernesto Carriço Enviados do dia Acompanham hoje a solenidade Parentes do arcebispos estão no Vaticano Para a celebração A irmã Ondina A sobrinha neta Aline E a prima Sueli Detalhes na página 4 do dia No caderno de mulher Filha de Peixe Filha de Paulinho da Viola Cecília Rabelo Musa do Timoneus Mostra looks carnavalescos Para os dias de folia O bloco se apresenta amanhã em Madureira Na página 21 dia STF Supremo Tribunal Federal Manda prender Roberto Jefferson O delator do esquema do mensalão E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Aline é a última a deixar prova E é a nova líder A prova do mais de 7 horas Após 7 horas e 10 minutos De prova de resistência Que começou na noite de Anteontem É Dia É 20 E dia 20 É Franciele reclamou de muita dor E desistiu Quando já passavam das 6 horas É De ontem Sexta-feira de 21 Aline é então A última a deixar a prova E conquista a vaga De nova lisa da casa A atriz correu e comemora Obrigada minha princesa Diz ela Abraçando Franciele Que chora muito A prova começou Logo após Claro Usar o poder do não Assista a vetor 5 De uma só vez Da prova do líder Rony Marcelo Cássio Valter e Tadieri Logo no início da prova Por muito pouco Franciele não foi eliminada Por quase Estou ao tempo De conclusão da tarefa A primeira a desistir Foi Angela Seguida por Vanessa Que feriu as mãos Na prova E por Diego Nas últimas 3 horas Na disputa Fran e Aline Demonstraram força E concentração As duas chegaram a discutir Mas fizeram logo as pazes BB14 Boninho avisa Que ninguém Que saiu Voltará a casa Vários boatos De que alguém Retornaria Surgiram depois Que ele anunciou Segunda chance Boninho Diretor do BB14 Avisou Ontem Sexta-feira de 21 Pelo Twitter Que tudo mudou Com relação A segunda chance Há alguns dias Ele postou no micro Blog Que o programa Surpreenderia o público E os participantes Com essa tal De segunda chance Sem especificar o que era Muitas pessoas Começaram a se indagar Se essa seria uma tática Para trazer alguém Já eliminado Para dentro da casa Sem especificar Que isso trata O Big Boss Disparou Mudou tudo Segunda chance Vai demorar mais um pouco Estamos registrando Alguns abalos cívicos No gramado Algo deve acontecer Dia 8 Disse Além disso Boninho voltou A confirmar Que nenhum ex-parcipante Voltará ao reality Nesta edição Mais uma vez Quem saiu Não vai voltar Contou Na madrugada De ontem Sexta-feira Dia 21 Boninho Contou novidade Sobre o reality Em seu perfil De início Esclareceu Algumas dúvidas Sobre o que será Uma das novidades Do programa A segunda chance Passando para Botar uma pedra Em adivinhações Ninguém tem bola de cristal E quem saiu Não volta Disse o diretor Ao negar o retorno De um ex-BB Até então A segunda chance Só seria revelada Na próxima semana Outra revela Outra novidade Da edição Saiu o Big Trot Uma pegadinha Para os brothers Outra brincadeira Para a gente se divertir Vamos ter o Big Trot Depois eu conto Além das novidades Do jogo O diretor adiantou Que a festa de sábado Terá um som De Ivete Sangalo E por falar em Ivete BB14 Ivete Sangalo Confirma a show Na festa de sábado Cantor Postou no seu Instagram Confirmando o show No BB14 Ivete Sangalo Postou na madrugada De sábado Dia 22 Que faz a show Nesta noite No Big Brother Brasil Sempre de olho Na casa mais vigiada Do Brasil A cantora Mandou mensagem Aos fãs Para que assistam O programa Como legenda A foto A Baiana postou Alô Zamoriz A casa de Leilão Na família A mulher de Virgílio Humberto Martins Irá atrás da tia E ameaçará Chamar a polícia Ela acabará Confirmando Que queria dinheiro Para dar a Jair Marcelo Melo Jr A confusão Começará Quando o malandro Disserá a Juliana Que a avó De Bia Bruna Faria Está tentando Adotá-la O rapaz Mentirá Dizendo que a sogra Só sossegará Quando ele pagar O que lhe deve Desesperada A irmã de Helena Fará de tudo Para conseguir o dinheiro Mas ninguém Topará a emprestar Até que Nando Leonardo Medeiros Descobrirá Que a ex-mulher Está sendo chantageada O advogado Logo chamará Jair Ao apartamento De Helena E o ameaçará Ele mandará Que o malandro Estima do mapa Com a filha Para não ser preso Não está certo Você ficar usando Sua filha Para arrancar Dinheiro da minha mulher Ela me pediu Dinheiro para dar Para você Que eu sei Pediu para as irmãs E consultou Gente do banco Onde temos conta Para saber se dava Para levantar o empréstimo Com essa fichinha suja Vai ser difícil Conversei a polícia De que você não está Fazendo chantagem com ela Tem aqui Que você tem Três ou quatro passagens Pela delegacia Desesperado Jair irá ao apartamento De Juliana Conversar com Guilmar Jessica Alves A jovem A conciliar O viúvo de Gorete Carol Macedo A cumprir as ordens De Nando Mas ele discordará O que eu sei É que eu estou saindo No prejuízo Uma mão na frente E outra atrás E o cara ainda Me ameaça Botar em cana Vou sumir com a Bia E a Dona Juliana Ou sumir com a Bia E a Dona Juliana Que se dane Estou levando os tubos Com a gente Atrás de mim Me cobrando Ela ficou de me dar Vinte mil reais E está me enrolando E sabe de quanto eu preciso De quarenta mil reais Para acelerar Minha contabilidade Juliana Que está ouvindo Atrás da porta Entrar na cozinha E perguntará Se já eu pretendo Trapassear Nervoso O malandro Contará tudo O que o Nando falou Irritada Ela trancará o rapaz Sua suíte E sairá atrás Do dinheiro A irmã de Chica Natália do Vale Irá a casa De leilão Da família E no momento De distração De Leila e Virgílio Roubará uma joia Muito valiosa Quando chegar A casa Mostrará Peço para a joia É minha Não vou vender Vou empenhar Talvez eu consiga Trinta mil Ou quarenta mil Reais por ela Isso é para mostrar O que eu tenho Muito mais Do que Os vinte mil reais Ou quarenta mil Reais Que você pede Para dar Para a bruxa A sua sogra De a Juliana Prometendo resolver Tudo em dois dias Porém Helena rapidamente Dará falta No bracelete Ela e o marido Ficam intrigaço Com o suíço Mas logo se lembrarão De que Juliana Foi a loja E saiu sem serviço A mãe de Luisa É uma quesinha Então Irá atrás da tia E dará de cara Com Jairo Ela faz questão De que o rapaz Ouça a conversa Não quero te interrogar Não sou polícia Mas uma joia valiosa Desapareceu da joia Um porco antes De ser leiloada Quando você Ainda estava lá E eu tenho certeza De que você sabe Onde ela está De a Helena A tia Juliana negará tudo Chama a sobrinha De maluca Está me acusando Sem nenhuma prova Isso é crime Se me enganei Peço desculpas de joelhos Nem sei porque Tem tanta certeza Mas tem E se você Deu essa joia A esse rapaz Que a família inteira Sabe Que está te chantageando Vou lhe dizer uma coisa Que quero que você Preste muita atenção Você não sabe O que fez Nem sabe onde se meteu Qualquer uma das joias Que colocamos no leilão Estão no seguro E são identificadas Com um sinal Que não pode ser visto Sem uma lente especial Vamos dar como roubada Aqui sumiu da loja E acompanhe esse seguro Usar o alerta E em poucos minutos Você vai estar Diante da polícia Sem alternativas Juliana Entregará o pracelete E ficará arrasada Com a possibilidade De perder dia As informações Sendo a jornalista Patrícia Cogutti Do jornal O Globo Voltando ao BB14 A Angela e a Aline Cumprem promessa E começam a andar de costas As suíças Vão andar por 24 horas Por 24 horas Desta maneira Logo após iniciar a prova E se tornar a nova líder Desta semana A Aline já começou A cumprir sua promessa Com a Angela As suíças Disseram que vão andar De costas por 24 horas Após irem para o lado Externo da casa Cássio Que está no local Comentou que a atriz Está muito bem fisicamente Mesmo após 7 horas de prova Eles ainda repararam Que a mãe da ruiva Está quase sem machucar Bem diferente Da mão de Francieli Ainda no BB14 A Aline esquece Promessa de andar de costas A cista só se lembrou Ver a Angela Andando de costas Andando de costas Na manhã de sexta-feira De 21 Na sala da casa grande A Aline procurou fazer O raio X Logo após acordar Logo após acordar Angela apareceu Andando de costas E fez a Aline se lembrar Que esqueceu a promessa E esqueci Caminha de frente aqui agora Diz Porém Como se estivesse Pagando pelo erro A Aline se levantou E andou o mesmo caminho Só que De costas É a Aline Prometeu andar de costas 24 horas Caso uma delas Ganhasse a prova do líder Que foi vencida Por Aline Muito bem Muito bem Muito bem Miley Cyrus Que está na linha Da Playboy Ela teria chegado A um acordo Com o magnata Hugh Hefner Para estrelar Um ensaio Nua Miley Cyrus Está na meia De Hugh Hefner Para ser a próxima Capa da revista Americana Playboy Desde o ano passado A publicação Andar atrás da cantora Para posar Nua Mas Miley Não demonstrou Interesse Agora Uma fonte próxima A Cyrus Disse a tabloide Ou não terá O espetáculo Da cantora Um pai Ameaçou Processar A cantora Depois de levar A filha pequena Para ver seu show Onde em uma das músicas Miley finge que Se masturba com o microfone Alguns pais tiraram Os filhos do show Depois de ficarem Chocados com as cenas Um pai Telefonou para Interscope E disse que não ia Submeter a filha de nove anos A um show Pornu como esse Aqui a Santa Fonte Comentando que deram a Miley A opção de cancelar a turnê Ou baixar o tom De suas apresentações E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Oscar Schmidt Permanece internado Com um quadro clínico Estável Sem previsão de alta E o do basquete Está internado em São Paulo Segundo o boletim Divulgado Ontem Sexta-feira dia 21 Pelo hospital O quadro de Oscar Schmidt Provavelmente Causado por Miocardite Viral Ou foi provavelmente Causado por Miocardite Viral O ídolo do basquete Brasileiro Está na Unidade Coronariana No hospital Silvio Banês E segue internado Desde a última Terça-feira Dia 18 Sem previsão de alta O ex-atleta Permanece em observação Por causa de marritmia Para descobrir A causa Do descompasso cardíaco As informações São o jornal O Estado de São Paulo Miocardite Viral Miocardite É uma inflamação Na camada Na camada muscular grossa Da parte do coração O miocardio Ela influencia Na ação de bombeamento Do coração Que em função disso Não pode prover Para o resto do corpo O sangue rico em oxigênio O hospital divulgou Boletim médico O Sr. Oscar Daniel Bezerra Schmidt Encontra-se internado No Hospital Silvio Banês Em São Paulo Desde o último dia 17 de fevereiro Em decorrência De um quadro de arritmia E insuficiência cardíaca Provavelmente causado Por miocardite viral O paciente Se encontra o estável Do ponto de vista Oncológico E em tratamento Do quadro cardíaco Ele permanece internado Na unidade Coronariana Sem previsão de alta As equipes que eu acompanho São coordenadas Que os professores Doutor Doutores Olavo Ferrer E O Ferrer Como que? E Roberto Galil Filho Pessoal Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2000 É Opa Edição 2586 De hoje Sábado 22 de fevereiro de 2014 Fica por aqui Um super beijo Que tem gostoso Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se lhes sejam permitidos Tchau pessoal A gente se vê Foi aqui Melhor dia De as vezes Vocês Abençoadas Abençoadas A cobertura Angelical Com vocês Assim é Alotai Fui Tchau 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 Tchau